Olha aí meus amigos, Botafogo de São Paulo 1, Sampaio Correia 0, segunda vitória consecutiva aí da equipe treinada por Adilson Batista, que ao que parece vai render nesse campeonato, hein? Já a equipe do Sampaio, seu segundo jogo aí, sua primeira derrota fora de casa aí, a equipe comandada por Evaristo Pisa aí, já veio seu segundo jogo e nem um triunfo. A equipe do Sampaio Correia, que ao meu ver não jogou bem, apesar de estar atrás do placar quase desde sempre, não conseguiu jogadas à frente efetivas, perdeu também quanto aos cantos. Você vê aí que a equipe da Pantera esteve o tempo todo à frente do Tubarão e mesmo assim venceu quanto às jogadas de linha de fundo por 11 a 2, ou seja, venceu muito bem nas jogadas de linha de fundo. Mostrou um bom futebol pela segunda partida seguida e ao que parece já podemos ver aí um esboço aí do trabalho do técnico Adilson Batista, que começou muito bem a Série B. Dois jogos, duas vitórias, né? Lembrar aí que na primeira rodada a equipe da Pantera aí derrotou surpreendentemente a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul, no alto da Serra. Não foi brincadeira, 2x1 para a equipe da Pantera lá para cima do Periquito lá da Serra Gaúcha e hoje conseguiu mais uma vitória aí diante a equipe da Bolívia querida lá do Maranhão. O Sampaio abriu o olho aí, o trabalho de Evaristo Pisa não começa tão bem, lembrar que no primeiro jogo conseguiu evitar a derrota já no apagado as luzes lá, um 3x3 lá contra a equipe do Atlético Goianiense. Mas que agora precisa dar uma resposta, o próximo jogo aí, o Sampaio Corrêa enfrenta o Mirassol lá no Maranhão e tem que vencer, tem que dar uma resposta à sua torcida que já começa uma Série B de modo preocupante aí em dois jogos apenas um ponto ganho. Fica aí o alerta aí para a equipe de Evaristo Pisa. Já quanto a Pantera aí do grande Adilson Batista aí, dois jogos, duas vitórias, 100% aí por enquanto aí a equipe da Pantera. Será que se teremos aí um acesso da Pantera? Muito cedo ainda para dizer o que lá no primeiro comentário do jogo do Botafogo, lá na vitória contra a equipe do Juventude, eu já coloquei que acho difícil devido ao elenco. Eu não acredito que a equipe do Botafogo tenha 22 peças do mesmo nível. Mas vamos ver isso aí só o tempo dirá. Então, vamos lá.